Olá pessoal, descobri uma coisa muito legal no TikTok, você escolhe aqui a velocidade 3 vezes. Então vamos lá, eu parei aqui, eu clico no OK, aí ele está com a minha voz em fundo, tá vendo? Mas aí, eu vou tirar a voz de fundo, deixa eu ver aqui ó, sons, meu som, agora eu fiquei na dúvida até porque eu tiro o som, efeitos, ah que ótimo, não lembro como tirou o som no TikTok, efeitos de voz, nenhum, ah nem sabia, olha os efeitos de voz, ah que da hora, adorei isso aqui, esquilo, mas eu queria tirar a voz, na verdade, ajustar clipes, deixa eu ver, ah que legal, você pode ajustar o clipe também aqui, vou botar uma música que aí você vai ver que fica tranquila, aí eu coloco aqui música Japanese, vou pegar Japanese que aí vem alguma coisa legal assim, mais a ver com Naruto, olha que legal, eu adoro o Naruto, vamos lá, deixa eu pegar uma, sabe o que eu vou procurar aqui ó, é Ban Bu, acho que em inglês vai ser melhor, é não fui feliz não, deixa eu ver se eu pego aqui uma, Japan, ah tá, acho que é legal, vamos lá, só não conseguir colocar, vou colocar aqui, vou ligar, vou botar o clipe, só não sei que não tirou o som agora, né, gente, será que eu não consigo tirar o som, deixa eu ver aqui, que ótimo, não consigo tirar o som, não consigo, ah tem upload de música, ah não, não tem, ah gente, eu não consigo tirar o som não, vou deixar assim mesmo, vou colocar um sticker aqui ó, coração de alguém, agora a dica, não deixe muito no topo, porque vocês vão saber que eu vou usar para publicar no Instagram, vai assim mesmo, avançar, aí eu publico aqui, automaticamente com, ah, compartilhar automaticamente, não sabia disso, depois de publicar, abro o Instagram para compartilhar o vídeo, depois abro o Instagram para compartilhar o vídeo, interessante, só que aí eu tenho que ver em qual conta do Insta eu estou, então vamos lá ó, eu tô na minha conta pessoal, aliás, aproveitem e sigam, então eu tenho que deixar no origami clube BR, deixa eu ver isso, eu tenho várias contas aqui, ok, então aí eu vou, aí sim, eu vou publicar, se você tiver só uma conta aqui ó, publicou, pronto, tá abrindo o Insta, tá vendo? Aí eu vou aqui no, eu escolho se vou colocar no Stories ou no Feed, então vou lá e publico, é isso aí pessoal, posso publicar no Facebook também direto, e assim segue a vida, o desafio da gente conseguir fazer várias publicações ao mesmo tempo, e aqui um jeito de eu falar com vocês, usando o X Recorder, eu estou usando um programa chamado X Recorder, aqui, um jeito de eu aparecer para falar com vocês, é eu colocar a câmera, eu inverto a câmera, é isso aí, pessoal, eu usei o X Recorder para gravar, e vocês viram que eu sempre falo que as ferramentas digitais, elas são simples, mas nem sempre são fáceis, porque a gente precisa treinar, precisa praticar, mas quem não gera conteúdo de uma forma regular, não tem uma presença digital garantida, e se você é origamista, você conhece alguém do origami e você quer participar, gente, o que eu mais preciso é gente para me ajudar a fazer essas atividades aqui que são relativamente simples, lembrando que simples não é fácil, e gente, vem para o time, quem quiser trabalhar com origami, agora é a hora, Origami Club é o meu grande sonho de criar uma grande rede de origamistas, valeu pessoal!